Ele tem um RS3 e claro, não está original. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E outra coisa, estes carros são muito rápidos. Não sei o que é isto. Não estás a me dar ao antes? Não. Um grande abraço, um pouquinho e um obrigado por tudo. Em termos de eletrónica, tinha-se perguntado antes. Tipo, é um bocado mais caro. Se bem que eu não sei assim o preço, mas sei que os ambos papéis que eu tenho, todos homologados com um papel que se chama Sufacto. Estás a ver? Que levam o mesmo carro a fazer testes. Tipo, isto é ficar para aí, não sei, para aí 5, 10 mil. Fica caro. Estou. 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 Estou.